Gislene, como pessoas que, como eu, não tenho muitas amizades ou uma vida social muito ativa, podemos conhecer novas pessoas, homens, para um potencial relacionamento e como iniciar ou provocar uma aproximação sem parecer oferecida. Não gosto de baladas, moro em uma cidade onde a proporção é de muitas mulheres para cada homem e são mulheres lindíssimas e extremamente atiradas. Resultado, homens com pouca iniciativa e pouca atitude. Obrigada. Quando eu vi essa pergunta aqui, eu me lembrei de um dia, outro dia eu estava em Belo Horizonte, fui acompanhar um aluno meu, o Mairo Vergara, que ele estava fazendo a primeira palestra da vida dele, inclusive tem um vídeo sobre isso e uma entrevista em podcast com ele sobre isso nas mídias sociais, enfim. E eu estava num jantar com uma mulher, inclusive, linda, com ela e o marido. E eu comecei a perguntar como é que foi que eles se conheceram e ela me contou exatamente essa história. Só que ela conheceu na casa de amigos, tinham vários amigos reunidos para uma festa, um churrasco, sei lá, e ela o conheceu lá. E outra coisa, ela também tinha esse julgamento, ah, um cara com pouca iniciativa, não sei o que, mas ela deixou cair a barreira para conhecer. Então não importa se você vai em balada ou não, a gente não conhece pessoas só em baladas, a gente conhece pessoas no trabalho, a gente conhece pessoas em vários lugares. Agora, a gente conhece pessoas saindo para ir num churrasco, num jantar. Agora, quando você está nesse ambiente, como é que você se comporta? Você fica esperando as pessoas virem conversar com você ou você vai conversar com as pessoas? Você dá a sua melhor versão ou você dá a sua versão tímida, fechada, introvertida e insegura? Qual é a versão que você dá? Mostre-se para as pessoas. Mostre-se que você é uma pessoa interessante, que você é divertida, que você é bem-humorada. Ah, Gi, não sou nada disso, então bora se desenvolver. Porque são essas as principais competências que você atrai. A beleza pode até atrair, mas ela não mantém um relacionamento. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho